E que meu venda trambolho? Estás outra vez naquela fase que já não sabes o que vais fazer da vida? Andas outra vez meio perdido? Ficaste fudido porque tentaste entrar na GNR e eles cagaram-te na cabeça porque tens três mamilos e pés de pato? Anda para a GNR dos anos 80, 90 cabrão, que nós ensinámos-te a ser azeite? Pega naquele chapéu que usavas quando trabalhaste no McDonald's E nas calças sinta a subida do teu balhote e mete pés ao caminho Tu és mas é maluco, cara Nós aqui vamos te ensinar a andar a cabal se for chego A mandar as putas de rua fazer continência A fingir que estás a trabalhar de caralho no escritório Tu aqui vais aprender a comprar carne fresca A transportar tesouros nacionais A meter a camisa por dentro das calças mesmo que sejas pançudo Vais aprender a olhar para o infinito mesmo quando estão a falar diretamente para ti A dançar aquela merda russa enquanto corres só de desserte e boxers A usar o estilo camponês de bigode e suíça até ao queixo Aqui vais aprender a levar nas beijas como gente grande Mesmo quando se vê que já estás todo fodido Se esta merda não é o teu sonho de carreira, não és aldeão nem és nada E vê se demandas que nós já nem bagas temos que esta merda é do passado, caralho Acorda, palunço Acorda, palunço Acorda, palunço Acorda, palunço Acorda, palunço Acorda, palunço Acorda, palunço